Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu queria que se falem em funcionário público, né, agradecer ao João Viana, que num feriado desses teve um munícipe aí que caiu uma árvore em cima do relógio e ele desesperado que ia ficar sem água, telefonou 15 minutos depois, uma hora, meia hora, mas tudo resolvido, então é bom a gente contar com essas pessoas num feriado, mas ele, calma, que será resolvido e foi. O Edio também, parabéns ao Edio, que levou lá o gerente da Coppel, que explicou muita coisa, principalmente para os nossos agricultores, que hoje, se faltar uma hora de luz aqui não acontece nada, no interior se faltar morrem milhares e milhares de aves, principalmente, então é diferente, hoje o interior precisa mais de luz do que nós. Então parabéns ao Edio. O Beto Skaim e o Vilmo, que estão aqui, o Vilmo que participou tantas vezes com a gente, e o Beto que será o futuro vereador e na próxima eu tenho certeza que ele vai entrar direto, né, Beto? E é tanta coisa que poderá ir lá para o tal do Ouro Preto e adjacências, como os caras falam, né? Não tenho dúvidas nenhuma que tu estará aqui com a gente. E o Lucélio Sartoreto me pediu para agradecer a Secretaria de Segurança e Transito. Poucas pessoas agradecem. A pintura aqui na frente da prefeitura, ali na esquina, nas galerias. E também pede, pelo amor de Deus, que faça alguma coisa lá com os... a higiene e limpeza do sanitário lá do Parque de Paimbarth. Ali é uma coisa séria, viu? Aqueles nossos sanitários... Não dá para chamada sanitária. Consegue 30 segundos, vereador? Pois não. Quero, isso aqui é pauta de debate aqui várias vezes. Só para frisar, eu fiz a sugestão de que o município pudesse licitar um espaço para que um quiosque pudesse vender. Às vezes tu quer comprar uma água ali e não consegue, um lanche assado, alguma coisa. Que tivesse um quiosque, como tem nas praias, tanto nesse lago quanto no outro lago. E o valor do comodato, enfim, do aluguel, fosse a manutenção dos banheiros. Seria tão fácil. Eu não sei por que não está sendo tomada essa sugestão. Porque isso é pauta de discussão o tempo todo aqui. É quando eu vou caminhar, colega, quando eu adentro o banheiro daquele, tu tem que ter uma boa máscara preparada. Tu tem que ter mesa. Porque é uma coisa, é o fim do mundo lá dentro. Quando eu, secretário de Segurança e Trânsito, você acredita que eles, o pessoal, esse pessoal aí que constrói Toledo, né, meia dúzia, aqueles que constroem, entre aspas, eles quebraram seis vasos numa noite? Sabe o que é quebrar com marreta seis vasos? Ah, porque isso aqui é do povo, isso aqui não estou nem aí, isso aqui é... Cara, olha só o que... E aí, vereadora Janice, a educação para esta gente passou longe, hein? Esses aí... Os caras colocaram fogo em oito ou doze containers. O que que o container está fazendo para você? De lixo reciclável? Porque ele pega fogo fácil, né? Doze containers queimados? E aí? Educação, educação, será que a educação está em casa? Mas aí, quando sai três, quatro na rua, o cara se torna já uma quadrilha, quase, porque três, um só, não faz nada. Dois, mas depende da hora... Não, vamos... Primeira coisa, vamos destruir o que é público. Quer dizer, não é nosso, ele fala que não é nosso. Para que que eu vou conservar? E aí, vereador Gabriel Baerlho? Quando se fala aqui dos que se elegeram quatro, dez, cinco vezes, o Edmundo não falou nada com... Não falou nada direcionado para ninguém. Mas o que eu estou dizendo, eu sou um cara feliz aqui dentro. Todas as universidades que estão aqui, tirando a fundação lá da... Da União Oeste, a fundação lá atrás, todas as outras, 93 de Deus, estavam aqui, votando para a Zirinha Toledo. Coraza, quando trouxe aqui o Unipar, eu era vice e intermediei a negociação dentro dessa casa. UTFR, PUC, UTFR... É, agora, a UTFR, a PUC, todas elas, inclusive salas para a União Oeste. Então, eu me sinto feliz aqui porque todas elas passou ajuda por esta casa. E não se pode dizer aqui que, das últimas grandes universidades, que não teve voto dos vereadores para que elas se instalassem em Toledo. Quem disser isso é porque não sabe o que aconteceu aqui dentro. Porque todas elas que tiveram apoio grandioso, PUC, Unipar, UTFR, todas elas, tiveram que ter o voto desta casa. Sem o voto desta casa, poderiam não estar aqui em Toledo. Então, a gente escuta muita bobagem por aí, muita coisa que é verdade contra nós também. Mas tem muita coisa que as pessoas não sabem. que nenhuma delas, de 93 para cá, estariam aqui se nós não tivéssemos votado incentivo às universidades. Hoje, acho que nem se pode dar mais do que nós fizemos, não é? Hoje, não se pode mais fazer do que nós fizemos naquela época. 20 alqueiras, 10 alqueiras, 3 mil metros quadrados, construídos para a PUC. A PUC, hoje, se for somar tudo, dava 50 milhão. 50 milhão? Alguém? Município pode trazer 50 milhão para a universidade? Some tudo que foi colocado aí. E isso trouxe retorno, está trazendo estudante, está trazendo melhoria, está trazendo pais de aluno, está trazendo profissionais que ficam aqui. Eu fui num casamento, sábado à noite, do Filiado Severino, uma médica, casou com um médico, os dois formados de Santa Maria. Cara, eu me arrepio quando vejo assim, ó, 800 quilômetros daqui, dois médicos, que saíram daqui, foram na Federal de lá, não pagaram, quer dizer, não pagaram nada. Sempre tem um custo, o custo é rateado entre todo mundo. Mas as universidades, quando bem geridas, né, elas têm trazido desenvolvimento de Toledo, tem que dar graças a Deus, porque tem hoje umas 10, 2 aqui dentro. E esta casa sempre esteve... e aí,